Agora a gente muda de assunto porque tem oportunidades de emprego nesta semana através de uma plataforma que está fazendo um sucesso em São Mateus, o Bússola Conecta. O Bússola Hub é uma associação que busca promover a inovação na região norte. Morgana explica mais sobre essa iniciativa. O Bússola é uma associação sem fins lucrativos. Hoje nós temos mais de 17 empresas mantenedoras que são empresas que se uniram para trazer o propósito da inovação aqui para a região norte. Então a ideia do Bússola é conectar o propósito dessas empresas por meio da inovação, trazendo muita inovação, esse assunto, essa pauta aqui para a região norte. Através do Hub nasce o Bússola Conecta, uma plataforma voltada para a divulgação de vagas de empregos e busca por profissionais. O Bússola Conecta nasceu de uma dor das empresas, das nossas mantenedoras, mas de outras empresas daqui da região que traziam a dificuldade de encontrar profissionais, de divulgar as suas vagas. Do outro lado, a gente também sempre ouviu muito as pessoas, os candidatos, procurando por vaga de emprego. Ele é um projeto social com apoio da Suzano. Então a Suzano é uma incentivadora desse projeto. Surgiu a plataforma de vagas e empregos. Então é uma plataforma tanto para as empresas que querem divulgar as suas vagas, como também para os candidatos que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. O Bússola Conecta também realiza mutirões de empregos para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em acessar a internet e fazer o seu cadastro online. Os mutirões, eles acontecem no intuito de ajudar as pessoas que às vezes não têm acesso à internet ou não sabem como realizar o seu cadastro. A nossa plataforma é muito intuitiva. Se você tiver acesso à internet e quiser fazer da sua casa, é muito fácil você entrar lá no nosso site. Mas para quem tem essa dificuldade, quem precisa de um apoio, nós estamos dia 31 no CRAS do Porto, onde nós vamos fazer o atendimento ao público, ajudando essas pessoas a se realizarem os seus cadastros dentro do Bússola Conecta e também divulgando as vagas e candidatando as pessoas que quiserem nessas vagas que nós temos disponíveis. Para os candidatos que vão participar desses mutirões, é preciso levar alguns documentos. Identidade, CPF, currículo se você tiver, se não tiver não tem problema, certificados de curso, de formações que você já participou e também a sua carteira de trabalho, para que a gente possa colocar quais são as suas experiências anteriores. para que a gente possa colocar um documento.